Nós já demonstramos Ponta de Pedras localizada em Santarém. Agora vamos passar seis dicas sobre esse lugar que faz muito sucesso a cada ano que passa daqueles turistas que visitam Santarém e Alter do Chão. No vídeo passado nós dissemos que Ponta de Pedras fica no meio do caminho entre Santarém e Alter do Chão. Aqui o ritmo de vida ainda é muito simples, uma rotina bem simplória. Mas é o turismo que tem mudado o dia a dia aqui e aquecido a economia desse lugar e cada vez mais ganha conceito entre os turistas que chegam em Santarém e Alter do Chão. Bom, eu sugiro que você dê um like aí, gostei nesse vídeo e também pudesse fazer um comentário. De repente você tem uma ideia interessante para explorar o terceiro episódio aqui da Praia de Ponta de Pedras. Agora sim eu vou às seis dicas para quem agendou, nas próximas férias quem sabe, conhecer a Praia de Ponta de Pedras localizada em Santarém. Primeira dica, existem duas maneiras para chegar aqui, de lancha ou de automóvel. Para quem está em Alter do Chão, a lancha é o modo mais usual e que os turistas fazem a maior questão. Quem vende automóvel é bom saber que as condições da estrada não são boas. Talvez por isso, o fluxo de pessoas não seja tão intenso em Ponta de Pedras. Mas é bom você saber que também dá para chegar de carro ao local. Segunda dica, no auge do verão, Ponta de Pedras é um convite a longas caminhadas na beira da praia. Em razão da imensidão de areia que sai de agosto até fevereiro, todo ano é possível curtir passeios às margens do rio Tapajós. Terceira dica, é possível conhecer o entorno da comunidade onde ficam as barraquinhas. O lugar, os lagos Preto e Tapari, são um convite a conhecer a outra face de um lugar que se apresenta surpreendente. No inverno ou no verão, vale a pena conhecer esses lugares. Quarta dica, para quem pensa em ficar em Ponta de Pedras há alguns dias, existem duas pousadas. Esse detalhe é bem importante, pois representa mais tranquilidade para quem opta por recolhimento e quer pouco movimento entre um lugar e outro. Quinta dica, experimentar a culinária cabocla de Ponta de Pedras é ter a certeza de ter feito o dever de casa. Os pratos servidos são a base de peixe, como tambaqui, tucunaré e pirarucu. Mas nunca esqueça de pedir o petisco mais conhecido da beira do rio Tapajós, que é o charutinho frito. É um peixe regional, que é bem frito e muito consumido pelos turistas. Sexta dica, Ponta de Pedras faz sucesso entre os turistas que chegam do norte do Mato Grosso. Talvez por um detalhe em especial. Como não existe oferta de voos comerciais entre Santarém e o norte do Mato Grosso, todos eles chegam em Santarém através da BR-163. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto